A informação que acaba de chegar, Thaís, o desembargador Ney Belo, do Tribunal Regional Federal da Primeira Região, deferiu liminar e caçou a prisão preventiva do ex-ministro da Educação, Milton Ribeiro. Portanto, está aí, então, pelo menos já um caminho andado, que era uma solicitação da defesa também, de que se levantasse essa prisão preventiva, até diziam que não entendiam por que isso estava acontecendo, porque o ex-ministro tinha residência fixa, em momento algum tentou escapar as investigações, prestou depoimento quando foi chamado à Justiça, à Polícia Federal, à Advocacia Geral da União também, enfim, à Controladoria Geral da União, perdão, enfim, então, a defesa do ex-ministro Milton Ribeiro não entendia o porquê dessa prisão preventiva. A prisão preventiva é uma situação um pouco mais grave do que uma prisão temporária, por exemplo, que você tem ali dias, dois, três, cinco dias, às vezes, no máximo. A preventiva não, é sem tempo, é sem limite, até que se apurem fatos e aí haja uma decisão da justiça como essa que aconteceu agora, então, do desembargador mandar soltar Milton Ribeiro. Portanto, vamos aguardar o maior desdobramento de toda essa situação, saber realmente o que vai acontecer daqui para frente e até entender, né, Thais, ontem a nossa expectativa era do que levou, quais foram as acusações que levaram, então, a essa prisão preventiva do ex-ministro Milton Ribeiro. Eu estou dando até uma olhada, né, nessa decisão que chegou aqui para a gente, a gente agora há pouco mostrou a imagem aí fechada e fala exatamente desse pedido do advogado, né, o Daniel Bialski, que a gente mencionou agora há pouco, ao juízo federal, na 15ª vara, né, federal da sessão judiciária do Distrito Federal, falando que foi concedida essa medida liminar para que permita que o Milton Ribeiro aguarde em liberdade ou prisão domiciliar ainda mediante uma medida cautelar diversa, limitações e prestação de fiança, aí detalhando um pouco mais essa decisão, até agora as primeiras informações dão conta, então, dessa decisão, falou que, portanto, a defesa alega que até o presente momento não teve ali acesso à decisão judicial que decretou essa prisão preventiva em desfavor da defesa, então, essa decisão e frisa que o próprio mandado de prisão, né, mostrava ali a ilegalidade, deixava alguns pontos em aberto, dificultando, então, e apontando um caminho de uma possível ilegalidade nessa prisão. A gente lembra que uma audiência de custódia estava marcada para as duas da tarde, mas que os advogados estavam atuando desde ontem num pedido exatamente desse relaxamento da prisão na soltura de Milton Ribeiro, ontem preso na casa dele, no litoral paulista, em Santos, depois seguiu para a sede da Polícia Federal em São Paulo, essa audiência aconteceria em Brasília, acabou sendo, né, mantida por videoconferência e agora essa decisão que a gente divide com você de momento, né, Alson? Bom, vamos aguardar, então, o que vai acontecer daqui para frente, se o ex-ministro vai ser solto, vai ser liberado ou se vai ficar, como você mesma disse, nessa decisão do desembargador de ficar respondendo em casa, né, numa espécie de prisão domiciliar, enfim, que decisão a Justiça vai tomar daqui para frente, isso leva um tempo até que ele saia da Polícia Federal, deixa a Polícia Federal, Pedro Panuzzi está por lá, vai poder trazer mais detalhes para a gente daqui a pouquinho aqui, ou seja, teremos uma tarde bastante quente, como foi amanhã de ontem, com todos esses anúncios, Thais. Que promete, né, promete, né, essa cobertura que segue por aqui, a Carla Bigato está chegando na área, aqui no Band News, no meio do dia, o Nelson Gomes fica na sua companhia, eu me despeço por aqui, te encontro amanhã, meio-dia, boa tarde. Tchau, Thais, até amanhã, volto já, já.